Fala galera, beleza pessoal? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma coisa pra vocês muito maravilhosa, tá? Que é como vocês recuperar as armas de vocês que estão quebradas totalmente quebradas, que não dá mais pra fazer nada, não dá mais pra consertar ó, vou tentar atirar aqui, ó olha aí, ó, entendeu? Não dá mais pra consertar ela vou mostrar lá embaixo rapidão pra vocês verem ai, desculpa vai pra cá perto de dentro da minha própria casa mostrar pra vocês lá na máquina de conserto que não dá pra consertar ela vem aqui, ó olha só galera, ó não dá pra consertar mais nem esse que já tinha quebrado duas vezes e eu recuperei ó, vocês podem ver que ele tá um pouquinho, né? ó, isso aqui eu já recuperei várias vezes o meu lança-granada e esse daqui que a gente vai recuperar, ó, não dá, ó entendeu? Não dá mais, vamos lá porque galera, isso aqui pras armas, essas armas aqui que eu, arma e armadura que eu mostrei elas, eu comprei elas isso é uma coisa muito boa porque aí tu tu pode ficar recuperando a arma entendeu? e... e aí tu vai economizar muito, cara muito mesmo, ó só vim aqui, ó na cama e apertar aqui, ó na hora que tu for sair do jogo toda vez que vocês forem sair do jogo não deixe o boneco de vocês em qualquer lugar traz ele pra casa e deixa ele dormindo aqui, ó entendeu? que vai recuperar a arma e a armadura de vocês que tiver equipada tá? a que vocês quiserem é... recuperar vocês equipa não esquece não deixa seu boneco em qualquer lugar porque você vai estar perdendo com isso e às vezes outro jogador principalmente no PVP ou ainda você deixar aqui na guilda de você em qualquer lugar outro cara vai chegar e vai ficar atirando de você lá e você vai perder durabilidade da sua armadura então não vacila deixa o seu boneco na sua casa mesmo entendeu? ó só apertou aqui já era ele vai recuperar 40 40 pontos de 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 durabilidade entendeu? quando fica lá um 0 vocês viram lá 0, 0 de um lado e 40 do outro, né? é porque vai recuperar 40 pontos de durabilidade quando fica assim, ó 10, 40 aí vai recuperar só 30 porque ele já ele a cama ainda não tu tem que passar um certo tempo pra ela poder zerar entendeu? porque tipo assim dá pra te fazer todo dia isso mas se tu for na hora que eu sair que eu for tentar fazer de novo já não vai recuperar tanto a habilidade entendeu? então tem que todo dia tu pode recuperar até 40 pontos cara é muito bacana isso galera galera a arma recuperada olha aí recuperadazinha, ó viu? pode fazer que dá de boa galera agora eu vou fazer aqui com meu lança granada, ó pegar o lança granada vou fazer agora a mesma coisa beleza pessoal? galera espero ter ajudado vocês não se esqueçam de ver a descrição do vídeo que tem muitas informações lá pra vocês e se inscreve no canal mano e deixa o like valeu falou até mais no futuro tchau 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 Obrigado.